Ela, ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok ela fez Os irmão da facção vai com o bundão Ela fala que é a casa comigo E eu sempre digo não Não me chama de marido Essa porra que é brutesão Pode me chamar de lindo Ou talvez de malvadão Se tu me trombar doidão Te levo com o porradeiro Mas na rua eu nem conheço E eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão 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 Os irmão da facção Ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok ela fez Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Ela fala que é a casa comigo E eu sempre digo não Não me chama de marido Essa porra que é brutesão Pode me chamar de lindo Ou talvez de malvadão Se tu me trombar doidão Te levo com o porradeiro Mas na rua eu nem conheço E eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão Porque eu quero ter contigo Um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Os irmão da facção Os irmão da facção RR no beat, tá?